Meu Deus! Oi galerinha do outro lado da telinha, eu sou a Julia Jups e no vídeo de hoje eu tô aqui pra fazer uma slime com os produtos da Slime Kids Brasil Então roda a vinheta! Julia Jups Bom, antes de tudo já vai deixando o like e se inscrevendo no canal se não for inscrito, tá? E se já for, chama mais gente pra se inscrever Ah, e outra coisa também que eu quero avisar é que se você encontrar uma rainha no meu rosto ignora que foi meu gato, tá? Levei um tapasso nos cornes dele Como eu falei pra vocês, hoje eu vou fazer uma slime com esses produtos aqui que eu recebi da Slime Kids Brasil Vou deixar o arroba deles aqui no link do vídeo, tá bom? Pra vocês seguirem no Instagram E é muito, muito, muito legal o site deles, gente Ah, e quem me acompanha lá nos meus stories, no meu Instagram também já viu porque eu mostrei em tempo real assim que eu recebi esses produtinhos aqui, tá bom? Então me acompanha lá se você não me segue, me segue lá Veio duas colas transparentes de 500ml, ó 1 litro de borax É 1 litro? Ah, não tá marcando aqui Mas eu acho que é 1 litro Porque, tipo, isso tudo aqui de galo de borax 1.000ml, ou seja, 1kg de cola branca Um saquinho de bolinhas de isopor branquinhas assim, ó Sabe? Brancas assim Vários pacotinhos de bolinhas de isopor De diversas cores Veio vários glitter e decorantes Nesse potinho super fofo que dá pra aproveitar ele e guardar slime aqui dentro, gente Muito fofinho Balinhas, ó, super fofinhos Vem de iogurte, vários sabores Um copo da Easy Slime, né? Que faz parceria com a Slime Kids Brasil E dois adesivos pra você personalizar as suas slimes Por exemplo, se você for guardar ela no potinho, coloca em cima do potinho esse adesivinho aqui Ah, e um aviso aqui importante As coisas vêm tudo bem embaladinha dentro da caixinha, tá, gente? Eu tirei pra mostrar melhor pra vocês Mas vem tudo corretamente, sem vazar nada, tá bom? Então, assim, é muito de confiança os produtos da Slime Kids Brasil Se você quer comprar slime ou produtos pra fazer slime Compre nesse site que é muito maravilhoso E eu quero agradecer mais uma vez a Slime Kids Brasil, tá? Por me mandar esse kit Eu amo aí demais E vocês sabem que eu amo fazer slime, né, gente? Sou viciada em slime Então, pra esse vídeo não ficar só assim Nós vamos fazer uma slime com esses produtos aqui Então, vamos lá Bom, eu vou fazer ela com a cola branca Então, vamos colocar aqui Eu vou pegar esse recipiente aqui pra pôr Pronto, coloquei Eu acho que esse tanto de cola tá bom, gente Aí, não vem no kit, mas eu vou acrescentar espuma de barbear, tá bom? Pra gente... Pra ela ficar um pouquinho mais fluffy Sabonete líquido também Vou colocar um pouquinho pra ela ficar um pouco glossy E vou misturar E aí, gente? De corante eu vou usar pra combinar com a roupa que eu tô agora O corante laranja Que eu amo laranja É muito lindo essa coisa Colocamos agora Eu vou acrescentar as bolinhas de isopor Essa daqui, tá? Eu já fiz um furinho nelas pra elas caírem mais certinho aqui, ó E agora vamos colocar o ativador nela Eu vou colocar... Ó, já vem a tampinha assim pra você colocar na medida certinha Eu vou colocar uma tampinha de primeira Ó, daí você tem que ir sovando Tipo massa de pão, né? Já dá pra colocar aqui Eu vou mexer aqui na mármore E olha só como ficou nosso slime, gente Ficou muito legal Olha, super crunchy Que é esse slime mais crocante Muito boa mesmo Eu tenho que mexer ela um pouquinho mais Eu amei, gente Amei mesmo, assim Eu gostei muito de gravar esse vídeo Gostei muito dos produtos E mais uma vez, muito obrigada Slime Kids Brasil Por me enviar esse kit É muito legal, gente Comprem, sério É muito, muito, muito legal Então, foi isso Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixem um like E se inscrevam no canal também Se não forem inscritos Um beijo pra todos vocês Muito obrigada, Slime Kids Eu amei gravar esse vídeo E é isso aí Beijão e tchau